O Hospital de Clínicas da Unicamp realiza amanhã um mutirão de testes para diagnóstico da hepatite C. Os exames serão feitos gratuitamente na rampa de acesso ao HC. O procedimento é rápido e feito a partir de uma gota de sangue. Podem fazer o teste, vamos dar uma olhada aqui no telão, todas as pessoas que têm mais de 40 anos ou que fizeram cirurgias há mais de 20 anos, aquelas pessoas também que compartilharam agulhas injetáveis, têm tatuagens ou piercings, fizeram sexo desprotegido, portadores de HIV. Então, esses exames podem ser feitos amanhã, das 9 da manhã às 4 horas da tarde. E é importante lembrar que a hepatite C pode levar a cirrose hepática, câncer de fígado e a necessidade de transplante. A doença é transmitida pelo contato de sangue saudável com sangue contaminado. Os casos identificados serão encaminhados para tratamento e as terapias disponíveis oferecem mais de 95% de cura.